Um homem de 48 anos foi preso no bairro Santa Cândida. Ele estava com cerca de 400 gramas de cocaína, três papelotes da droga, uma bucha de maconha e uma balança de precisão em casa. Ele disse ser o dono da droga. A PM chegou até o suspeito através de uma denúncia anônima. O alvo da PM era um jovem de 18 anos. Ele também acabou preso. Foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele. E durante o cumprimento desse mandado, quando estávamos procurando ilícitos na casa dele, recebemos uma denúncia que na mesma rua estariam as drogas desse indivíduo guardadas na casa de um outro suspeito de 38 anos. Ele cedeu a nossa entrada na residência dele e conseguimos encontrar lá certa quantia de droga, dinheiro, uma balança de precisão. Esse rapaz de 18 anos, apesar de não ter encontrado essa droga com ele, havia um mandado para ele também e acabou preso. Não, exatamente. No momento que estávamos registrando, consultamos pelo nome do primeiro indivíduo e em desfavor dele havia um mandado de prisão da vara do tribunal do júri. Muito provavelmente esse indivíduo é envolvido com homicídios numa guerra que acontece nos bairros da zona leste de Juiz de Fora. A polícia militar também apreendeu drogas em igrejinha, na zona rural de Juiz de Fora. O material estava dentro de uma sacola que ficava escondida debaixo da máquina de lavar roupas. Os militares da Companhia de Missões Especiais localizaram 110 pedras de crack, 21 papelotes de cocaína e 24 buchas de maconha. Um jovem de 21 anos foi preso. Nessa ocorrência, os militares também receberam denúncia anônima, uma ferramenta que sempre ajuda no combate ao crime. Nessa denúncia, ela citava que no local havia uma quantidade de entorpecentes escondidos, né? E denunciava o autor como possível traficante de drogas naquele local. Mostramos esse DDO para a genitora desse autor e ela nos franqueou a entrada em um imóvel e durante as buscas nós localizamos uma sacola acondicionada aí toda entorpecente e a sacola encontrava-se escondida debaixo de uma máquina de lavar roupas na varanda da residência.